Saudações dele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios de Onomatopeia de Tosse aqui. Exatamente, rapaz, eu não entendi essa aítua do Alanios não, mas estamos aqui para jogar um Versus de King of Fighters XIII, sim, rapaz. Aproveitando essa vibe aí que estamos tendo de personagens de KOF XV sendo apresentados toda semana pela galera da SNK, por que não a gente não trazer um gameplayzinho aqui de KOF delicioso, um Versus, porque... Está chegando esse jogo aí, cara, o Alanios manja muito mais do que eu e eu tenho que aprender, então nada melhor do que aprender apanhando, né não? Então, se você está curtindo esses gameplays que a gente tem feito aqui, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, Alanios, você já está conectado aí, eu acredito? Deixa eu entrar aqui no modo Versus para a gente poder começar, comentar, ó, eu ia falar errado aqui. A3, 3 contra 3, de Buenas, show. Vamos lá, ó, mano, eu vou com os padrãozão, que ô. Eu vou começar brabo ali, ó. Ximari, Mr. Karate. Ah, assim, eu jogo, mas eu não sou tão bom assim nisso aqui, tá? Deixa eu avisar já. Mas já é o suficiente para me dar um pau, já fiquem ligados, tá, nisso aí. Deixa eu mudar a corzinha. Ó, 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 mano, Benimaru sem camisa, que bonito, ó. Olha aí, é. Agora eu vou dar uma quebrada no time aqui, porque eu estou pegando só os padrãozãozão, filho. Vai level 3 normal mesmo, troquei as corzinhas. Que jogo, ó, esse jogo é bonito demais, velho, falar com você. Vou pegar o cor azul também. Cara, se fosse verde, você podia até falar que era um Hulk, mano, isso aí. Ó, então, peraí, a primeiro membro... Pode ser esse aqui mesmo, eu vou deixar o Kyo por último, mano, porque, né... Não, o primeiro foi o Kyo, caralho, não era isso, não. Ah, tá bom. Porque foi o que eu joguei mais ou menos no modo treino ali, entendeu? Ó, o vídeo é o Family Friendly aqui, você vai lá e me coloca um... Mano, eu estou apertando o botão para bloquear, mano, que apreensão. Caralho. Vamos lá, Lannius. Tomei um short. Aí. Aí, nossa, eu passei errado, passei direito ali, velho. Au. Au. Nossa, eu estou errando tudo. Aí. Uh, passei direto. Tome. Au. Uh. Passou. Deixa eu te dar uma usada ali, meu irmão. Essa senhora aí, irmão. Caralho, isso é... Olha esse agarrão roubado. Aí. Nossa, Alannius. Uh, passei direto. Ei. Chore. Nossa senhora, errei. Errei. Ah, mano, eu esqueci todos os golpes do corpo. Graças a Deus. Pensa nos caras zoados. Agora que o Alannius vai me bater mesmo. Com o End o Alannius manja. Ai. Nossa senhora. Ai. Ah, não deu. Ah, não deu. Uh. Caralho, irmão. Meu Deus. Tá bom, tá bom. Um que o Alannius foi mais ou menos. Tá ótimo. É. Tá bom. Tá ótimo. Nossa senhora. O Iori eu não sei nada, mano. Então é a primeira vez que eu tô pegando ele nesse jogo aqui. Então nós vamos apanhar. Isso porque o Alannius não tem magia, mano. Caralho, eu tô muito fudido. Meu Deus. Olha os contos que esse Alannius tá fazendo em mim, velho. Sai. Errei. Au. Au. Nossa senhora. A banda cancelou o negócio. Nossa, o Iori não tem magiazinha nenhuma. Errei. Ué, o que eu tentei fazer ali que eu não entendi? Ah, é o HD cancel, né? Tá vendo, gente? Vocês estão vendo que eu não entendo nada da parada, né? É o suco forte e chute fraco junto. Você fizer meio que um pouco sem emenda. Continuar dando especial aos fogos do local. Agora é o poder do topete, Alannius. Ai, caralho. Nossa, Alannius, tá bom. Chega. Tudo bem, eu entendi. Sai daqui. Ai. Nossa, ainda pegou, velho. Tá bom, tá bom. Não, não, não. Ah, beleza. Nossa, não deu ainda, velho. Caralho. Ai. Mano, eu precisava mais um botão. Sai daqui. Eu tô tentando ver se esse algo com o Baju e aqui que tá rolando. Que bom que tá falhando, mano. Que bom que tá falhando tudo aí. Deixa eu mudar a estratégia. Sai. Au. Ué. Ah, não pegou, mano. Nossa, velho. Ah. Não deu, não deu, não deu, velho. Agora a gente vê onde é que o Dan do Street Fighter tirou homenagem lá. Exatamente, velho. Vamos lá. Vamos no Character Select. Eu vou pegar o Kill de novo. Porque sim. Vou na cor tradicional. Crark. Ronde de Crark agora. Nossa senhora. Pior que eu não manjo de ninguém aqui direito, velho. Espera aí. E o Betão. Vou de End. Por fim, deixa eu ver quem que eu vou pegar. Cara, vou de Ben e Mario de novo. É os que eu sei mais ou menos o que eu... Mais ou menos assim, né? Bem pouco, na verdade. Tá, vamos ver. Eu quero... Decide o order. Ah, é sempre o Kill primeiro. Vamos lá. Vamos ver o que que sai desse negócio aqui agora, filho. Vamos só mais uma lutinha. Porque as lutas... O bom do Koff é que as lutas são bem longas, né, velho? Porque são três personagens também, né? Nossa senhora, irmão. Que isso, velho. Você fez um exame na coluna ali, velho. Passei direto. Ai, minha coluna, velho. Aê. Eita, errei. Nossa. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Que isso? Você whiffou o agarrão ali, velho. Ué? Você correu pra cima de mim. Eu bati, não pegou? Eu dei soquinho e depois daí ela... Roubado. Roubado, Stranding. Você tá de hack com esse personagem aí, ó. Ready. Ah, meu irmão, como é que eu não pegou essa bagaça ainda? Alain, você parece que você quer me agarrar, mano? Sai daqui. Olha lá, velho. Palhaçada, irmão. Vai agarrar, mãe. Olha lá, velho. Que gameplay chato desse personagem. Meu Deus. Sai daqui, irmão. Você tá pegando o pack 7, mano. Porra. Que bicho chato, velho. Tá doido que vem pra trás e agarra. Vai jogar Mortal Kombat 11, caralho. Sai pra lá. Sai. Uh. Alain, só pega esse personagem que tem esses golpes especial roubados, sabe? Que anda 30 metros na tela pra frente e te pega, entendeu? Ready. Oh, Terrence. Olha isso, ó. O cara cobra a tela inteira. Nunca vi, mano. Vai gostar. Sai daquilo. Ai, que negócio. Sai daqui, ó. Sai daqui, ó. Sai daqui, ó. Saí daqui. E aí. Tá melhor, tá melhor, tá melhor Ai, não tá melhor não Eu não sei fazer super Nessa porra também Ai Ai Ah, deu KO ali Igual, duplo, sei lá o caramba Sacanagem, mano Sacanagem É, só uma conquista de força aí Força não sei porquê, eu perdi porra de jogo Mas é isso aí, minha gente Espero que vocês tenham curtido mais um gameplayzinho de jogo de luta Aqui agora de KOF 3, que eu sou ruim pra caralho Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse gameplayzinho aí Se vocês querem ver mais de KOF Aparecendo aqui no canal, entre outros jogos também A gente vai ficando por aqui, beijo Gostou? Se você dá uma olhada na popinha esquerda e direita E de cada um de vocês tem mais... Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!